Música Belas Fashion Day, um evento com moda noiva, debutante e festa. Desfile concorridíssimo, idealizado por Gisele Scherman, que mais que realizar um evento, levou às passarelas, solidariedade e inclusão social. Música Foi lançada a ideia e a adesão foi surpreendente. Realmente eu estou muito feliz. Fala pra gente qual que é a proposta dessa noite. Ok, a proposta é mostrar o que é de melhor em moda noiva, debutante e festa. Nós temos 5 ateliês, juntamente com 5 profissionais de beleza e num total de 37 participantes, mostrando tudo o que é de melhor no mercado de moda e festa. Fala pra gente, todo mundo vai querer saber quem que é o seu look, qual que é o seu look hoje. Ok, meu primeiro look é da Cinque Ateliê, ok? E depois no coquetel eu vou estar vestindo a Miss. Música A gente tem trazido, procurando cada vez mais inovar. E um diferencial nosso agora está sendo o drone. O drone é um equipamento que o pessoal já tem conhecido bastante na TV, em rede nacional. O pessoal está usando bastante. São imagens aéreas, coisas que só se poderia fazer com um helicóptero. E agora não, agora você pode colocar num ambiente fechado, é claro que com segurança, porque é um negócio que não é brinquedo. O pessoal, apesar de chamar de brinquedo, ele não é brinquedo. Então a gente tem que ter uma segurança pra poder fazer. Mas dá pra fazer. Não é impossível da gente trabalhar com um evento onde tem pessoas pra poder fazer isso. Eu fico muito feliz de ver todo mundo unindo do segmento, porque na verdade, né Wagner, como nós dizemos, não existe mais concorrência. E sim parceiros. Tem que ser todo mês, tem que ter um evento desse. Todo mundo se unir, se ceder um pouco. É sempre uma honra muito grande estarmos aqui. E assim como este evento foi muito bem organizado, muito bem programado, nós também tivemos um carinho muito especial com as noivas e com a nossa apresentação. E a gente pode dizer o que sobre esse modelo, que é um modelo bem diferente, né? É um modelo ousado, porém ele traz um pouco do romantismo, né? Um pouco não, ele é romântico, é uma noiva clássica, bem princesa. Toda noiva, desde criança, sonha em ser princesa. Ele traz a renda chantilly bordada, toda transparente no corpo, formando bem, marcando bem a cintura da noiva. Uma saia toda em pregas, em setinha armada. Então a saia, ela equilibra com o corpo mais trabalhado, né? O corpo totalmente moderno, porém a saia é mais romântica e mais clássica. A gente pode dizer assim que vai arrasar no casamento. Vai, vai arrasar. É uma noiva moderna e autêntica, né? A gente está fazendo em caráter beneficente, que lógico que é legal, está ajudando instituições, principalmente os velhinhos do Benayá. Eu acho que isso é a principal proposta do evento. O evento está hiper bem organizado, eu acho a Gisele maravilhosa, como todos os profissionais envolvidos. E na verdade, assim, todo ano a gente tenta inovar. Esse ano a gente está trazendo a Bela Época, que está representada na figura da Natália, né? Modelona, né, Natália? Então a gente vai trazer muita transparência, o meu tema chama telas e tules, tá? Então agora é só aguardar o desfile para ver, Wagner. E o que a gente pode dizer do modelo dela? Na verdade, isso aqui é uma noiva performática, que é a proposta do evento da Gisele mostrar uma performática. Mas dentro dessa linha, a gente está trazendo todo o contexto da coleção. Então, na verdade, assim, é uma noiva que dá para ser usada, claro. Tira-se o coleção, né, forra-se e dá para você ir ao altar, com certeza. Mas é mais uma tendência mesmo. Tira-se o coleção, né? Tira-se o coleção, né? Tira-se o coleção, né? Um dos eventos anuais mais aguardados em Americana, o Expo Sommelier, realizado pelos supermercados Bright Sempre Tem, chegou à sua sétima edição. Em parceria com vinícolas, importadoras e empresas do ramo alimentício, o objetivo é difundir a cultura enogastronômica. O evento, comandado pelo casal Rose e Reinaldo Bright, foi sucesso absoluto e, de quebra, comemorou os 25 anos do Bright Sempre Tem. Hoje, graças a Deus, nós estamos com 30 expositores. E não existe dificuldade nenhuma em trazer esse pessoal, porque é o sétimo ano que nós estamos fazendo essa exposição de vinhos e eu acho que estamos fazendo a nossa parte. Levando ao público produtos de qualidade, vinhos de melhor qualidade do mundo todo. E o mais importante, eu acho que o povo está aprendendo a consumir vinho, está gostando de consumir vinho, que é uma bebida mais saudável do que outras bebidas. O que se consumia de vinho, o que se vendia de vinho, em relação a hoje, é um progresso muito grande, é uma coisa bem fantástica. Porque o Brasil, na verdade, o Brasil não consome 2% per capita de vinho, enquanto que alguns países do mundo chegam até 40% per capita. O Brasil, na verdade, o Brasil não consome 2% per capita. O Bright hoje é um grande parceiro nosso de muito tempo, né? Essa parceria já vem se consolidando, por isso é o fato de a gente estar nesse evento todos os anos. Então a gente gosta muito de prestigiar grandes clientes como o Bright, se tornando uma parceria mesmo. A Casa Valduga, por ser uma vinícola boutique gaúcha, ela traz algumas novidades que quase todos estão conhecendo. Que é os nossos vinhos com os rótulos de cada terroir. Hoje nós temos a sua grande identidade, que é feita lá em Cruzilhado do Sul. Trouxemos também o nosso Leopoldina Merlot, que é lá do terroir da nossa região, ali, vitivinícola. E temos com o Cabernet Franc Raízes, que é lá da campanha. Ou seja, o fato da gente já estar mostrando um pouquinho do terroir, de como a gente faz o nosso produto, isso demonstra a qualidade que a gente tem no nosso próprio estado. Mais um ano a gente vê a casa lotada. E as pessoas gostando de vir, de participar, sempre elogiando. Eu acredito que seja um elogio sincero, a gente percebe que todos gostam mesmo da festa. E os 25 anos do supermercado Bright, na história da família, da nossa família, que começou há 25 anos, com os filhos ainda pequenos, e agora praticamente assumindo a história da família. O empresário Marcos Meneghel, que dispensa apresentações, Marcos, comemorou meio século em cena, com uma festa bem animada. O tema, roteiro de boteco, bem no clima, da festa do pião boiadeiro de Americana. Empresário dos mais queridos, amigo, e que está em todos os eventos, Marcos Meneghel, que dispensa apresentações. Marcos, como que está sendo comemorar 50 anos? Olha, é indiscutível. É, 50 anos, é muito gostoso chegar a essa idade, viu? Eu estou muito contente, muito contente mesmo de chegar com saúde, o importante é saúde. E com os filhos todos reunidos, com os amigos todos reunidos aqui. É muito, muito, muito contente. E esse tema, roteiro de boteco? Esse tema veio da minha esposa, da minha filha, a Gabriela, tudo. Elas que chegaram para mim e falaram, eu peguei, falei, não, vamos fazer. Ficou muito, muito legal. Gostei muito. Bom, a esposa, a linda Silmara. Silmara, fala para a gente. Tudo organizado aí por você, né? A Gabi ajudou muito. Como que está sendo comemorar o aniversário do maridão? Está sendo uma benção de Deus, né? A gente está comemorando 50 anos de vida, mas realmente são 3 anos pós-cirurgia do coração, né? De uma cirurgia. Então, é uma benção de Deus poder comemorar, estar aqui com os amigos. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. A vida vai melhorar, vai melhorar. A vida vai melhorar, vai melhorar. Bom, eu estou aqui ao lado da matriarca Maria Meneghel, a mãe do Marcos Maria, fala pra gente como que é o Marcos como filho e como que é comemorar 50 anos de idade dele Ai, eu estou tão feliz, feliz Nossa, eu estou até emocionada de ver a felicidade que eu tenho pelo meu filho Eu acho que essa festa tem a cara da família Meneghel, tem a cara do Marcos Meneghel Eles curtem um barzinho, eles curtem um boteco, eles gostam de uma bebida gostosa De amigos em pé, confraternizando, então tem tudo a ver Foi aí onde a gente falou, por que não fazer? Aí eles gostaram e surgiu, está muito bonito, está muito gostoso aqui hoje Dizendo pra mim que é sobrenatural, esse amor agora normal Dizendo pra mim que eu sou o seu astral, e esse amor sairia também Meu viagem, o seu olhar, o teu sorriso, os teus segredos Eu sorriso, eu sorriso, eu sorriso, eu sorriso, eu sorriso, eu sorriso Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Divulgação com estilo de destaque, quer deixar o seu produto em evidência? Então venha para o TudoUp, afinal, quem é Up está aqui Depois do intervalo, tem o flashback da banda Celebration E as dicas de cultura e lazer, já já!